Eu não deixo 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 Tenambi la nozai, tenambi la nozai, tenambi la nozai Matilchurukas kiara nefeno ya nubia ya na ye Badusare y tuwe chame nochi miale Matilchurukas kiara nefeno ya nubia ya na ye Badusare y tuwe chame nochi miale Normali Normal la vida y tuj kame nozai Normali Normal la vida y tuj kame nozai Normal la vida y tuj kame nozai Normali la vida y tuj kame nozai Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey 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 Manduzarei tu echan noci miale Manduzarei tu echan noci miale Normali Normala vera e tu chiam nozai Normali Normala beça tui mamal va via Normali Normala vera e tarai nam nozai Normali Normala vera e tu chiam nozai Normala beça tui mamal va via Normala vera e tarai nam nozai Normala vera e tu chiam nozai Normala beça tui chiam nozai Normala beça tui mamal va via Normala beça tui mamal va via Normala beça tui chiam nozai Normala beça tui chiam nozai Normal é É, se eu não tässä Original é E nae Normal é Original é E aí